Música Ano inteiro trabalhando, de office boy Pra no final do ano, pagar de fregói A galera toda ajuda, sim, a vida ensuada No final do expediente, eu encontro a bolhada Música A diferença de conheça, torres vir, parou, ofensa, exação É delícia, coisa muito gostosa E bala o confete, é só magia, é destruição A galera especa e do lado é uma da lutação A galera toda ajuda na união, no clube E as potrancas, a lafralha, os manjados a hoje Aqui temos velho, não liga, se tem gente com asas Só encosta as cabeceiras, penso ela em casa Música 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 Música